OGRO Nós somos servidores americanos Ou Sei lá, velho Ou ele vai ser a primeira derrota dele Pra um main torb A verdade é essa Vou tentar dar umas birimba aqui de longe Conseguir 5% de ultimate Cara Nós estamos jogando num jogo Super, super alto nível Em dois top 30 no outro time Em dois top 30 no meu time A galera já tá se embolando Os abates aqui Eu fui forte a de Ranzo Ele levou dois É, vai ser difícil segurar esse ponto Nós vamos ser rolado Macaco Meu Deus do céu Meu Deus do céu Minha doi É Biribinha, biribinha Esse último macaco Caramba, velho Esse ponto não vai dar pra segurar já de começo Nós fomos rolados do ponto É Acabaram de me avisar aqui Que eu tô na live dele também Que ele tá fazendo live A gente tá na live Nossa, velho Não vai dar tempo de nada Os caras já tão Puta merda Ou essa torre de qualquer jeito Deste Os caras já tão xingando o Torb Já tô enchendo o saco Já no voice chat Nossa 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 Então assim Me avisaram que eu tô na live dele Vamos esperar dar bastante trabalho Pro Pro Chuipor Que é um dos caras que eu mais admiro No cenário de Overwatch, velho O cara joga demais Ele é um monstro Um Monstro Um monstro É Um gadraço Dragão Morri pra ele Olha lá O S4 é o nick do cara Ficou atropelado Atropelado em Menos de um minuto O famoso Double Cap Galera no voice chat Já tá enchendo o saco pra caramba Porque é sempre a culpa do Torb É mesmo defensivo É Então toma aí Gatos Vou ter que sair do chat Não é possível Geralmente eu não Geralmente eu não Eu não gosto de sair do chat de voz não Mesmo se eu não vou dar Mesmo se eu não for dar call Eu gosto de ficar escutando Tá ligado O que a galera tá falando Mas realmente A galera tá Ficando azedando Aqui Acho que eu nunca caí Num jogo tão forte Quanto esse Em questão de De pessoas Tem 5 5 top 500 Ahn Tem outros GMs O único mestre aqui Sou eu ainda Mestre 3.900 Ahn Não é muito saco Não Já deu Já deu Pronto Então assim Não sou a favor Eu odeio isso Mas infelizmente Como eu jogo de off meta Com heróis que não estão no meta Desde quando acontece Tem que sair fora do Do chat Caramba velho Caramba Que atropelado Tem muito tempo Que eu não levo Uma atropelada dessa Bom Eu tô jogando Eu tô jogando no servidor Olha o Blaser Falando Deixa eu help To change the meta With you Cara Obrigado Que isso O cara tá se importando Quer mudar o meta Que todo mundo jogar de Tord Aquilo eu acho que ele tá zoando Mas é isso aí Ninguém fez nada Não é culpa do Tord Eu tô com horror em dano Não que isso signifique nada Porque tipo A gente foi atropelado Em um minuto Mas como a conexão Essa semana Tá muito ruim Eu tô jogando Um servidor americano Então acabei saindo Na partida Com esses caras Capitão da equipe Canadense De Overwatch Jogando contra mim Shufor Um dos Blans Que eu mais admiro Hoje ele não tá jogando De Genji Mas o Genji dele É um absurdo Gosto O cara tá de Bastion O Shufor tá de Bastion Deu um stack nele Vai morrer Vai morrer Bota Bastion Morreu Dei 91% De dano No Shufor 91% Chupa Vai só Vai pro ponto GG Aniquilação da equipe Tamo rolando Também A culpa é do Torb Tamo rolando Vai 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 A culpa é do Torb Agora a gente pega O ponto rápido Também quero ver Falar A culpa é do Torb A culpa é do Torb Velho O Shufor Muito poderoso Muito poderoso O cara pegou um baixo Pegou pra zoar Eu não entendi Não entendi Se ele realmente Quis zoar Ou Vai manter o baixo Ou será Ó Já tirando no ponto Aqui Tentar colocar aquela torre Marotada Não vai rolar Oh meu Deus do céu Três Cê puta que pariu Nossa O cara Mal consigo ver Seus movimentos Velho O Shufor Tá atrás de mim Tô com medo Gigante Velho Meu cu tá piscando Já Que isso Velho Cara Números uns No mundo Números uns Cara top 20 e pouco Não é possível Vai lá no cantinho Já era Morri Morri para o Shufor Me solou Não pode ser Cara Eu mal consigo ver Seus movimentos Sabe Dragon Ball Tipo assim Maldito Mal consigo ver Seus movimentos Cara de Tracer Velho Eu não consigo mirar nele Tipo Já é difícil matar Tracer de Torb Quando eu tô com Ping normal Nossa Tô morando Nossa Tô morando Nem mais 91% De dano no Shufor Galera Tô matando O capitão Da equipe Canadense Vou colocar essa torre Só pra viajar Vigiar a nossa Retaguarda Porque ele vai vir De Tracer de novo Por trás E eu não quero Que a gente seja Pego de calças Nas mãos Calças curtas Vou colocar aqui Essa torrinha Martela 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 É nossa É nossa Nossa Agora ninguém vai tirar Isso nunca Ninguém vai tirar Isso nunca Vamos Vamos Lúcio Down Lúcio Down Deleta a Diva Deleta a Diva Nossa A torretinha Tá bem colocada Velho Xablau Xablau É estranho Velho Com 150ms O mínimo Que seja A diferença De tipo Nos Xboa Galera Eliminou o S4 Pegando F... F... Estou Pegando F... F... Eu não consigo É porque É foda Tipo Você dá um flick Bacana A mira passa E tipo O tiro não fica Legal O tiro não vai Se é pra você Acertar O tiro É... Aqui ele sai um pouco Antes Sai um pouco Com atraso Na verdade Então é Bizarríssimo A precisão Não dá pra contar Com precisão Assim 100% No lag Eu tô fazendo O que eu posso Mas É... Pelo menos As partidas São balanceadas Vamos lá Arroi Marinheiro Eu me amarro Nessa voice line Do... Do Torb Piratinha Torb Piratinha Vamos atacar De novo Agora os caras Já sabem Nossa composição Imagino que vai ficar Encardido Então somos com Três serguês De macaco Dois healers E Torb Arroi Marinheiro Arroi Marinheiro Vamos que vamos É... Pra quem acha Que eu tô sacaneando O jogo E sendo E sendo um mal Perdedor E sendo um troll E tal Jogando de Torb Vai no fórum da Blizzard Já tem um tópico Lá pra vocês reclamarem Pra vocês requisitarem Uma mudança No cálculo do SR Que atualmente Favorece os heróis A Blizzard Claro que Nega Mas eu tenho Todos os números Aqui Vocês podem conferir Se vocês quiserem Vocês mesmos Fazerem os seus Seus cálculos Vale muito a pena Aqui não vai O louco Pra galera Que beleza Adivinha Será que a gente Tira esse meca agora Vale aqui Enche Colocar essa turreta Se eu ligar Essa turreta Aqui Vai ficar Good Demais Se eu colocasse Aquela turreta Na escadinha Ali É uma turreta Ofensivamente É uma turreta Cabulosa Bom Nosso macaco Morreu A gente teve Que recuar Um pouquinho Caleta Eu tô julgando Contra o Shufor O S4 Capitão Do Canadá Tô na stream Dele O pessoal Já tá lá No chat Reclamando Que tem um Torb No ataque Falando que o Torb No ataque É overpower Acredito Acredito As Biriba Pegando ali Ó Biriba Localizei o inimigo Localizei o inimigo Vamos tentar Pegar um pique Aqui Uh Headshot Da Biribinha Delícia Headshot Da Biribinha Vamos Vamos galera Uh Não tem Coloca uma torre Aqui bem ousada Não vou colocar Não Ablau no Ginge Esperar um pouquinho De life Ok Ok Nossa Essa torre aqui Vai ser gold Eles já não estão Com full power Já Consegui essa torre Aqui Consegui essa torre Aqui Beleza Torre level 2 Com vontade bacana Segura 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 Quase com o núcle fodido Quase com o núcle fodido Olha o suporte Dessa torre Não é possível Não é possível Um pouquinho Um pouquinho De ajuda Que eu tivesse ali Alguns segundinhos Só para encher o ult Ia ser um núcle fodido Bem legal É difícil Será que eu vou colocar Ok Temos dois a menos Não vai dar para ficar aqui não Dois a menos Dois a menos Opa 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 Morri para o S4 Não acredito Cara É muito poderoso Muito poderoso Olha a mira dele Parece um aimbot Olha Tá matando tudo É absurdo Me ajuda Blizzard Me ajuda Blizzard Estamos contra os caras Mais poderosos Do mundo Do Overwatch Tentando enfrentá-lo De igual para igual Tendo um pouquinho De lag Vou acabar com você S4 Vou acabar com você Shure4 Quem não conhece o Shure4 Dá uma pesquisada Ok Ele morreu Morreu na escada Ele morreu na escada Agora o time deles Está sem eles O time deles Está sem ele Aguipulotou Ok Genji Não sei É uma hora dessas Não sei se eu Ok Agora sim Agora é a hora Agora é a hora Pede para nefar noob Ressou Genji já gastou O ultimácio Tomou um Shablau Na face Núcleo fudido Vão para cima Zenyatta Down Zenyatta Down Zara Tomando Shablau Tomando Shablau É vai ser difícil Não vai ser Aquela torre Não vai se criar Não Aquela torre Não vai se criar Pensou que a gente Tivesse com vantagem Mas nem está tanto Ficou meio que Pau a pau A briga Vamos 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 Acho que a gente Vai ser atropelado Não tem mania De querer Enfrentar um dos melhores Do mundo Com o Thor Bjorn Mas eu acredito Vai Que a lança diva Na porrada Na biriba As biriba ali Machucando Delícia Pegando ponto Pegando ponto Arrói marinheiros Não vou conseguir matar O O Shufor Aqui Ao vivo Para vocês Xablau Xablau Matei O S4 É muito imbecil Isso Você fica Matei Então o cara Dei o que Deve ter dano Ali nele Mas Não importa Estou animado Nunca tinha enfrentado Uns caras absurdos Desse Tem escudinho Do macaco Para me ajudar Cara Colocar essa torreta Para segurar o ponto Ter aquela Aquela Cobertura Delícia Como é que Estou tomando tanto dano Na torreta Peraí 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 Não Não É uma bomba Bomba da Tracer Maldito Pegou O maldito de Tracer Cara maldito Rusta Que é o nome dele É outro top 500 Os caras são nervosos Demais Mal posso ver seus movimentos Mal posso ver seus movimentos Vamos 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 Um minuto Será que eu consigo colocar uma torreta De De retaguarda É Essa torreta Aqui O pessoal não está Não está vindo para cima Mas É bom deixar aqui Enquanto o meu time Se agrupa Só Para se tiver uma 3 Ser engraçadinha Ó Nós estamos aí com Nuke fodido agora Nuke fodido agora Nossa Tomou na face Tomou na face Meu Deus do céu Tentei bater lá a torre Não deu Tentei bater lá a torre Ainda Não deu Caramba Velho Vem 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 a luz Vem Vem a torre Vem a torre Eu preciso parar de pular Eu pulo igual uma perereca Em alto nível Pular não resolve nada Eu vou tirar Eu vou tirar o bind Da minha barra de espaço Eu vou parar Nunca mais vou pular Na minha vida Vocês vão ver Vou colocar tipo Pulo no botão do meio Do mouse Só para usar de vez em quando Barra de espaço Não vai rolar Barra de espaço Não vai estar rolando Não Vou tirar Vou aprender a tirar o dedo Do espaço Ao invés de ficar com o dedo Na barra de espaço Vou tirar o dedo Tirar o dedo Na moral Vamos tomar assim Pula quando precisa mesmo Tira o dedo Não conseguiu pegar o ponto Se eles encostarem no ponto Eles vão pegar Qual é a minha missão? Ninguém vai encostar no ponto A minha missão é parar o S4 É parar o Sur4 Matá-lo no peito Bater em baixadinhas com ele Será que eu consigo? Claro que eu não consigo Eu sou apenas um Cara, eu sou um camponês Sou apenas um mero padauã Eu estou aqui no nível 3.900 Por causa de um bug Da blizzard de escroto Que eu quero mostrar Para todo mundo Que realmente Existe Meu nível é 200 É 300 de SR abaixo É 3.500 3.600 Eu sou humildade Eu sou tranquilo Eu sou da quebrada Eu sou da favela Entendeu? Vou colocar aqui Atrás do sofá Porque, cara A torreta atrás do sofá O pessoal nunca vai imaginar Que atrás de um De um móvel tão aconchegante Tem uma arma de guerra Vou deixar ali Para pegar um pouquinho De carga de ultimate Os caras vêm E dão de cara Com a turreta É do mal Pô, velho Pegaram Pegou a oriça, velho Corey pegou a oriça Corey top 500 Pegou a oriça Tive que ajudar Era para ter deixado Deixa muito burro, né, gente Puta, velho Era para ter deixado A torre ali Para pegar ultimate Não sabe nem deixar a torre Para pegar ultimate Já coloquei a outra ali Eu estou nervoso Estou nervoso Estou nervoso O Brioquinho Não passa nem sinal de Wi-Fi Os caras são muito poderosos Muito, muito poderosos Matei na torre Para o macaco não levar Isso facilmente Para tirar facilmente não, rapaz Para tirar facilmente não Isso aqui vai ser cardido Isso Venha Venha Diva Macaco Diva Tome Uh, Harambe Morre, Harambe Morre, Harambe Tome isso, rapaz A biriba atômica A biriba assassina A gente pensa que é pouca bosta Não é pouca bosta Não É um pingo de magma Olha o S4 aqui Olha o Shufour aqui Olha só Xablau Xablau Olha só 100% do life Solado Quem solou o capitão do Canadá? Quem solou? Tudo bem que ele estava em uma situação imbecil Não sei porque ele se colocou naquela situação sem saída Vá o macaco Meu Deus Meu Deus Vou ter que usar o Nuke Fudido aqui antes de perder a torre Tem que usar antes de perder a torre Segurar o ponto um pouquinho mais Segura Hold 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 Voltado Nuke Fudido Nuke Fudido Nuke Fudido Lúcio Segura Macaco deletado Macaco deletado Queijo deletado Nossa velha Nós vamos dar um full hold nesse primeiro ponto Nós vamos ganhar do S4 Nós vamos ganhar do Surform Deletado Só Eu me atrevi gente Eu me atrevi a falar isso Fui deletado por ele Olha só a mira dele Olha a tranquilidade Como é que joga de tracer Parece que a mira cola no alvo Um dia eu vou aprender a fazer isso Que isso Que bruto Meu Deus do céu Ok Já nos fudemos Já Mas estou pegando FUG Como sempre Estou pegando fogo O pessoal não acredita no Torre Nós temos que defender um terço de ponto agora Mas nós vamos retrancar isso aqui Brother Tática do Celso Rote Opa Já demos aqui uma fomegada ali no brotherzinho Estão vindo todos por cima Vou dar uma olhada Estou escutando o passo Opa Opa Nossa velho Fudeu grande Fudeu grande Que o Chuifo vem atrás de mim Ai meu Deus Ai meu Deus Que isso Soltando bomba Não Não me matou Chupa Chupa Não escudo da azar Não tem o que fazer Fica com um toquinho de life Blizzard Olha isso No 1x1 aqui Com o torbão Com o escudo da azar E 5 de life Blizzard Por favor Nerf Nerf Blizzard Meu Deus Vai pra cima Põe torre Defende Vai pra cima Pisa no ponto Pisa no ponto Pisa no ponto Defende Lúcio já foi pro saco Faz a área com essa bolha Maldita Nossa 3x0 é muito rápido Mal consigo ver seus movimentos O cara fica brincando Pisa no ponto Nossa que resmi Milagroso brother Resmi pisa no ponto Haram Vamos comer no haram Dá porrada Matei Toma Toma Caras Velho do céu A pressão tá vindo A cavalo Que nervoso Esses top 500 Jogando Os caras não dão Um minuto de sossego Não consigo colocar Minha torre Não consigo respirar Tem o Tem o Montencore Tem o Montencore Tem o Montencore Ele tá vindo Sempre por dentro Da casinha lá Já vai tirar Minha torre de novo Eu não vou lutar Só pra manter Essa torre não Na moral Ele já sabe Que eu tô No cantinho Já colocou Outra bomba Ok Dois ataques Ele gasta a bomba Na minha Third Utei Utei Agora eu vou ter Que te matar Seu maldito Eu vou ter que Solado Chupa Chupa Leva minha torre Agora então Enfia no cu Otá Toma Vai ser Atropeladinho BR Esse torbe Tá preocupado Tracer Tá preocupado Por quê Porque minha torre Não erra Tiro Ele tá vindo Por aqui Toda vez Eu tenho que Colocar a torre Aqui Ele vai tentar Vim de novo Já vai estar Com o ultimate Preparado Eu sou muito Mais rápido Que ele Já tá ali Puta que pariu Ele veio mais rápido Não Velho Ele não espera O cara Como é que ele chegou Tracer Tracer Chega muito rápido Ele veio antes Do time todo Ele não esperou O time dele Só pra me eliminar Só pra me eliminar Como assim Velho O cara me focou Velho Vamos Yojin No Kiyokure Segura Belo Hez da Mercy Belo Hez da Mercy Belo Hez Consegui dar um tirambaço No peito do Genji Mas acabei mamando Com essa lâmina do dragão Nerf Blizzard Nerf 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 Plox Nosso Hez da Mercy Foi lindo ali Ele levantou 4 Vou colocar a torreta E vou pro ponto de 2 Segura Segura Pisa no ponto Pisa no ponto Macaco preocupado com a torreta Level 1 Tá lindo Olha essa Tracer Vamos tentar fumegar Essa Tracer Na porrada Vamos fumar Essa Tracer Vamos fumar Ali o Zenyatta Vamos fumar Vamos fumar Os caras tão vindo ainda Meu Deus do céu Deixa eu ver se consigo Colocar uma level 2 Aqui pra me ajudar Eu tive que mudar De lugar Porque o Surifort Tava lá do outro lado Ele acha que eu vou manter Lá Mas não vou Porque eu sou burro Mas não babo Tá ligado Nossa soldado no high ground Velho Soldado no high ground Velho Tá tento Nós vamos perder esse jogo Com certeza Com toda certeza do mundo Os caras tão dominando o ponto Os caras tão dominando muito Corre time Nossa Todo mundo correndo Do respawn Tipo Ajuda Ajuda Essa aqui tem futuro Xablau Xablau Cadê 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 Puta merda 3 Isso é difícil demais O cara corre Como um Sonic Xablau Xablau Acertei O foda é que Tipo assim Nesse ping Nossa O time conseguiu limpar Nesse ping Eu acho que eu acerto Mas não acerto 44 segundos Nós precisamos segurar Mais um push E se ele vier por esse lado De novo Eu vou voltar Pra manter a torre Porque ela é super importante Eu voltar Foda-se Vai gastar tempo Tentar quebrar a torre Voltar E se quebrar a torre Eu vou colocar aqui Do outro lado Pra vocês verem que eu não sou Um top previsível Eu sou um top armadilha Eu sou um top frieza Utei Isso Vai tentar atirar a torre de novo 3 Você vai tentar atirar então Vamos fumegar esse macaco aqui Fumegado Fumegado Faltando 16 segundos E agora E agora Você faz milagre ou não faz Shurifor E agora Faz milagre Nossa velho 10 segundos vai Ninguém vai Nossa Ninguém vai entrar no ponto Não é possível Esse cara vai pular no ponto Olha a 3 Você é maldita dele ali Já veio pro ponto Já soltou um rio Jinkure Puta merda Será que eu coloco level 2 Será Coloquei 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 Agora vamos Destrói essa tracer Pelo amor de Deus O cara vai dar um estalvo gigante Armaduras Vamos fumegar esse macaco Nossa Tem guinje Tem Matar minha torre Mata macaco Mata macaco Mata macaco Mata lúcio Eu não vou nem mirar Essa tracer O cara não consigo nem ver Seus movimentos O cara pressente Quando eu vou atirar E já Nossa Ulti de geniato Não Nossa Eu nem terminei de colocar a torre Ele já veio e já tirou a torre Olha que bosta Tomou um headshot Né esse for Tomou um headshot Do torre Nossa Eu não consigo Vê-lo Eu não consigo Vê-lo Ele teleporta muito rápido Puto que pariu Seguramos 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 Olha a galera falando Jogue como um ogro E defenda como um Neri Neri Tínhamos um outro brasileiro No time Já 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 Empatei Empatei E aí E aí E aí Joguei contra O Shufor E não perdi Hã? Hã? Como ser encardido? Jogue como um ogro Seja encardido como um ogro Seja encardido como um ogro Preciso parar de pular Igual um louco Ele é ansiedade É o desespero Cara Quando você tá mano a mano Com a atriz É dessa Brioquinho Não passa nem pensamento Meu Deus do céu O empate Da Colone Lunar Horizon Eu vou deixar aqui os pontos Porque vocês me pedem os pontos Eu tô um pouco gripado Eu tô um pouco doente Viu gente É por isso Então não repara muito O narigão não Escorrendo Avanza um pouco Embargada Aí ó Bronzes né Medalhas de bronzes Não é nada muito excepcional Porém Caras Que partida Tô Tô fibrilando aqui Meu coraçãozinho Tá disparando Olha só 1892 Tamo lá Um beijo Me deste Até a próxima Ai meu Deus Tô fibrilando aqui Tô fibrilando aqui Tô fibrilando aqui